Ele está perto, Hoppy. Eu o sinto. Nada tem limite quando o Mirac está no beat. Ele está perto, Hoppy. Ele está aqui. O inimigo está a porna. O melhor dos meus filhos. Riech! Eu estou chegando! Riech! Onde está meu filho, demon? Ele espera para o meu amigo. Aí. Mas talvez não é tão legal como você lembra. Riech! Riech! Hoppy! Mais um deles! Torre o seu dedo! Você vai cair os Asgardianos! Riech! Hoppy! Riech! 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 Estou a holistic matter ofensa. Riech! Vámonos! 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 L 68 Vámonos! Vámonos! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL